Boa tarde! Tudo bem, Antony? Boa tarde, tudo bem? Antony, que massa poder falar com você aqui hoje. Antes de tudo, eu quero agradecer a disponibilidade do seu pai, da sua mãe, autorizar a gente gravar esse nosso último bate-papo aqui, nossa última conversa. E, cara, é muito bacana falar com você aqui nessa tarde, nesse dia de hoje aqui, um pouquinho mais sobre desenvolvimento mental, tá? Rapaz, antes de a gente começar a falar um pouquinho mais do que é desenvolvimento mental, falar um pouquinho de você, eu quero que você se represente. Quem é o Antony? Onde é que você mora? Qual é o seu esporte? Qual é a sua idade? Vem cá, Antony, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Meu nome é Antony, tenho 12 anos de idade. Eu sou de Joinville, jogo no centro da Cercos de Joinville. Muito bom ter essa experiência com você e aprender muita coisa, né? Legal. Então, é o Antony Honk, de 12 anos, de Joinville, estado de Santa Catarina. Jogador de futebol, de base, está procurando aí a carreira no esporte, né, Antony? A gente estabeleceu o objetivo. Hoje joga na Cercos, aí? Com quem? Quem são os treinadores que você treina hoje, Antony? É o professor Otávio e o Iuri. Professor Otávio e o professor Iuri, certo? Maravilha, cara. O nome do seu pai é, me ajuda aí, é o Fábio e o nome da sua mãe é a Raquel Honk, isso? Exatamente. Muito massa. Cara, vamos começar desde o início, Antony. Vamos começar nesse nosso bate-papo, porque desde o início, lá atrás, cara. Você é atleta de base e, primeiro, é o seguinte, cara, como que a gente se conheceu? Como é que você chegou a conhecer o Thiago Linhares? Você lembra, Antony? É, por um atleta que jogou comigo ano passado, pelo Instagram mesmo dele. Ele, vendo o Instagram dele, eu vi, eu conheci você e, assim, eu já mostrei pra minha mãe, minha mãe viu, começou a seguir, daí a gente ficou ali, a gente conheceu três meses, assim, daí a minha mãe começou a falar com você, pra ver como que eu conseguiria, pra ver, pra como, pra gente, é pra eu fazer o coaching. Fazer esse trabalho. Fazer esse trabalho. E daí, daí ela falou pra você e daí a gente começou em março ou fevereiro? A gente começou em janeiro esse trabalho daí. Janeiro? Não. Dia 31 de janeiro, por incrível que pareça. Rapaz, então tá, a gente se conheceu através da família Paludo. Você jogava com o Eduardo Paludo na Circus? Sim. E hoje o Eduardo Paludo, ele é atleta de base no Coritiba, né? Então a gente trabalhou com ele nessa transição entre a Circus, a gente ajudou ele nessa transição entre Circus e Coritiba, né? E antes do Coritiba, ele também passou por outros clubes, outras agremiações, mas hoje o time, o clube que ele está é o Coritiba e ele mora em Coritiba. Então você conhece ele, ok? Antônio, deixa eu te perguntar, antes da gente começar aqui, falando sobre o desenvolvimento mental, por onde tanto que você já passou, cara? Por onde tanto que você já rodou? Me fala aí, me ajuda aí. Eu comecei primeiro no Feras, escolinha normal. Daí me chamaram para jogar uma futsal. Por essa competição, me viram... O Jaraguá Futsal me viu. E assim, me chamou para o time. Daí eu joguei dos oito até os nove no Jaraguá. Joguei pelo Jaraguá Copa América, Mundial e... E outra Copa América também. Legal. E você jogou Copa América pelo Jaraguá e o Mundial foi lá em Barcelona. Como é que você foi nesses campeonatos, na Copa América e no Mundial? Me ajuda aí. Eu estava... Eu era muito, muito novo. Foi a minha primeira experiência, assim, com um campeonato grande, jogando com dois times grandes. E eu estava muito animado. Eu estava muito animado para jogar. Eu sempre, desde pequeno, sempre tive muito problema com esse negócio de oscilar. Oscilar, oscilar. Teve jogos na Copa América. Joguei muito mal. Joguei jogos que eu joguei muito bem. E assim, os jogos que eu joguei bem, eu joguei muito bem de impressionar. O jogo específico que eu lembro bem, foi contra o Corinthians, que jogou tudo para salvar o time. E foi o meu primeiro contato, assim. Legal. Depois eu fui para o Mundial. Também, especialmente os flores. É uma experiência... Está fora do país, né? Foi muito bom. Aprendi muitas coisas. Foi uma experiência muito boa. Também foi muito... Foi muito... Foi muito bom, assim. Fiz gol, dei assistência. Aproveitar o máximo. Aproveitou, curtiu o máximo, né? Jogar a Copa América e jogar um campeonato mundial na atualidade, né, Antônio? Muito massa. Foi entre 2018 e 2019. Foi isso? Isso, né? Acho que você não escutou o que eu falei. Isso foi. Ah, legal. Rapaz, então vem cá. Então, a gente se conheceu através de um colega seu. A sua mãe entra em contato comigo. Eu converso com ela, com o seu pai. Explico tudo nos mínimos detalhes. O que é feito o trabalho. Do que é feito o trabalho. Qual é a metodologia. Quais ferramentas a gente pode usar ou não usar. E deixa eu te entender primeiro, Antônio. Por que você veio atrás de mim? Por que a gente começa esse trabalho? Como é que você era antes do treinamento? Do desenvolvimento mental? Sempre me destaquei muito. Muito. Mas isso também em algumas ocasiões. Por exemplo. Tinha um problema muito grave de oscilar nas partidas. Tinha partidas que eu jogava muito bem. Que eu era muito bom. Tinha partidas que eu não jogava nada. Parecia que eu nunca tinha encostado numa bola. E esse foi o principal alvo de eu ter falado em fazer esse trabalho com você. Você percebia que antes nas suas partidas tinha jogos que você ia muito, muito bem. E tinha jogos que você ia mais ou menos. Ou seja, então você oscilava muito. entre jogos bons, excelentes e jogos medianos. Além da oscilação, quais eram outras dificuldades que você tinha? O não ouvir, achar que eu sempre estava certo. Também, talvez, eu tive muitos problemas ali na época da pandemia. de ali não querer treinar. Só para ficar em casa, assim. Então, muito assim. E esses eram os principais problemas que eu vim até você. Ou seja, você oscilava, não ouvia muito as pessoas, né? Era muito você mesmo. Tinha essa dificuldade. E na época da pandemia, aí você não queria muito treinar. Ou seja, você estava com um pouco de preguiça, bem desanimado, isso? É. Falta de foco também. E falta de foco. E falta de foco. Legal. E aí a gente começa a conversar com a sua mãe. A gente alinha tudo certinho, os detalhes. E antes da gente definir o programa que iria ser feito para você, a gente marca a primeira conversa. Para primeiro entender qual é o momento que você está. Se você vai gostar de mim. Se você vai se identificar comigo. Eu também quero saber se você está preparado para passar por um processo de coaching comigo. Eu procuro hoje também não trabalhar com qualquer atleta. E até então, a gente fecha esse pacote. Aquela primeira conversa que a gente teve. Que a gente estabeleceu o nosso primeiro contato, Antônio. Que a gente colocou um foco, um objetivo que você queria. O que você lembra daquela primeira conversa? Que a gente colocou a meta nossa no papel, cara. Eu lembro de a gente ter falado sobre o meu objetivo. O que eu queria é o que eu queria para o meu futuro. E eu lembro que eu falei. Que eu queria entrar em uma base de firmar. Que eu queria mostrar o meu futebol. Que eu queria ser um grande jogador. A gente colocou como meta você entrar em uma base de futebol brasileira. Sim. Ok. A gente colocou isso como objetivo. E lá naquele dia a gente desenhou. A gente visualizou a tua meta. A gente colocou os motivos. A gente falou de responsabilidade. A gente falou de comprometimento. Certo, Antônio? Certo. Aquela primeira conversa. Como é que foi para você a nossa primeira conversa? Já me ajudou muito. Mudou bastante minha cabeça. Porque mudou muito minha cabeça. Realmente me ajudou muito. Para ser bem sincero. Eu não acreditava muito no trabalho mental. Quando eu fiz a primeira conversa com você. Eu vi que aquilo ali era muito importante. Sem aquilo ali. O jogador não ia conseguir. Legal. Então a gente colocou como meta você entrar na base. E aqui eu leio já para você. Foi bem marcante. Te ajudou bastante. E você começou a perceber que aquilo poderia te ajudar. Isso? E aí a gente marca a sequência do trabalho. Cara. E assim. Como é que você vê assim. Como é que foi a importância do apoio dos seus pais. Do Fábio. E da Raquel nesse projeto. A partir daquela primeira conversa. Foi muito importante. Eles me apoiarem. Desde o primeiro dia. Eles me ajudarem. Falarem. Falarem para mim. Que aquilo ali era importante. Que eu tinha que me levar a sério. E que eu. Que eu tinha que me concentrar. E eles falaram. Que você tinha que levar muito a sério. E tinha que se concentrar. Para fazer um bom trabalho. Nisso? E Antony. E como é que você vê. O atleta. Que não tem o apoio dos pais. Como é que você percebe isso? É um atleta. Muito. Ele pode ser desmotivado. Ele pode. Ter problemas de. Ele não ter foco. Ele não. Ele achar que ele. Não vai conseguir. E por isso que. O apoio. O apoio ali. É muito importante. Ter o apoio dos pais. Então é muito importante. Para que ele se mantenha. Literalmente focado. Que massa. Quanto seu pai e sua mãe te apoiam? Quanto eles te incentivam? É. Muito demais. Me apoiam muito. Me ajudam muito. Tanto. Financeiramente. Tanto. Tanto emocionalmente. Em tudo. Tudo eles me apoiam muito. Legal. Cara. E aí a gente dá esse pontapé inicial. A gente começa esse trabalho. Óbvio. Sempre com apoio. A supervisão dos seus pais. Dos pais. Que é fundamental. Para o trabalho. A gente não tem uma. Uma. Linha. Reta. A gente passa por um processo. Sim. De melhoria contínua. Você. Continua. Nesse processo. Também. De melhoria contínua. Dentro do teu trabalho. E cara. A gente basicamente faz o trabalho. 100% online. Você em Joinvilha. A gente teve uma sessão. Que a gente fez. Você em Curitiba. Mas eu também. No meu escritório. Também no formato online. E a questão do online. Teve algum problema. Para ti. Antony. Facilitou. Dificultou. Fazer. 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 Para ir aí. Falar. Pessoalmente. E. Também. Não influencia muito. No aprender. É. Se você prestar atenção. Ficar ali. Concentrado. Você vai. Aprender muito. Também. Vai aprender. A mesma coisa. Do que. O que é o seguinte. Não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Muito pelo contrário. Né Antony. Ele facilita. A gente traz vídeos. A gente traz imagens. A gente traz fotos. A gente traz exemplos. Para você. Para a gente usar. Na nossa sessão. Ok? Ok. Bom. E aí. A gente começa. A gente faz esse trabalho. Desde janeiro. A gente termina. Ele conclui agora. E ele abriu. A gente começa. Sessão. A sessão. O que que você notou. Sobre a. A tua motivação. Antony. Nesse período aí. Como é que você ficou. A tua motivação. Enquanto a gente esteve junto. Nesse período. Desde janeiro. É. Eu fiquei muito. Muito. Mais motivado. Querendo. Treinar. Querendo. E querendo mostrar. Querendo provar. Para eu conseguir o meu objetivo. Teve muito mais vontade. De querer provar. De mostrar. O teu objetivo. E o teu desenvolvimento. Cara. O que que você percebeu. Tanto mental. O intelectual. Desempenho físico. Desempenho esportivo. O que que você notou. De maneira geral. O teu desenvolvimento. O teu desempenho. Mudou muito. De lá para cá. Eu levei muito mais a sério. Tudo isso. Aprendi a importância. Aquilo. Eu. Eu realmente levei a sério. E. Aquele problema de situação. Raramente. Eu jogava bem. Jogava o que eu sabia. Agora. Não tem mais esse problema. Eu jogo todos os jogos bem. Se eu não jogar tudo. Eu jogo muito mais. Do que eu jogava também. Eu melhorei muito. Meu rendimento. A vida de campo. Do que eu. Eu. Consegui mostrar. Meu futebol todo. Consegui. Se eu. Me destacar mais. Meu futebol. Quando eu não jogo muito bem. Eu consigo me manter ali. Eu não. Consigo me manter. Eu não. Caio. Tudo aquilo. Quando eu não jogo tão bem. Eu me mantenho. Eu não vou ser o. Eu não vou ser o. Melhor dentro do campo. Mas também. Vou jogar bem. Eu. Você vem se mantendo bem sempre. Isso. Em relação ao teu desenvolvimento. Você sentiu uma evolução aí. E a questão da oscilação. O que aconteceu? Não tenho mais aquela oscilação. Me mantenho bem. Jogando. Me destacando. Cada vez mais. Jogando bem. Me destacando. Fazendo coisas diferentes. Por exemplo. Eu não arriscava muito. Eu não ia tentar. Eu não ia para cima. Mudou muito isso. Agora nos jogos. Eu arrisco. Fazer coisas diferentes. Para eu conseguir ser um jogador diferente. Como é que você chegou a essa conclusão? Eu sei. Que essa conclusão. Pensando. Pela uma sessão que a gente teve. Que a gente falou lá. Quando eu estava em Curitiba. Eu estava fazendo o teste. Eu falei para você. O meu caso. Que estava ocorrendo. Você me ajudou muito. Eu. Pensar assim. Se eu arriscasse. Eu ia ter uma chance. Eu ia ter chance de passar. De conseguir. Muita mais chance. Se eu arriscasse. Se eu não arriscasse. Eu não ia ter nenhuma chance. Se eu arriscasse. Talvez. Talvez. Não ia dar certo. Mas pelo menos. Ia ter chance. Se eu conseguir. Tá. Deixa eu te entender. Então. Olha que legal. Como é que foi essa mudança de chave. Foi lá. Foi lá. Numa terça-feira. Você no Trieste. Você foi ficar em Santa Felicidade. Que é um clube. Que tem parceria aqui. Com alguns times aqui. Da capital de Curitiba. Entre eles o Flamengo. Você veio ficar de segunda. A sexta. Sim? Sim. E aí. Você treinou segunda e terça. E como é que foi. Os dois dias de treino. Segunda e terça. Lá no Trieste. É. Não foi mal. Mas eu não fui um jogador. Não foi. Desculpa. Não foi mal. Mas. Eu não fui um jogador diferenciado. Eu era um. No meio de todo mundo. Eu era um normal. Não fui. Nada diferente. Eu não. Tava. Eu não tinha nenhuma chance. De eu conseguir. Objetivo. Legal. A gente não foi mal. Mas também. Você não tinha nada. De diferenciado. Nada que te destacasse. Em meio. Aqueles garotos lá. Ok? E aí. A gente marca a conversa. Depois do treino. O sinal. Tava horrível. Tava maior barulho. Bagunça. A internet. Com muita dificuldade. Mas mesmo assim. Eu admirei muito. A sua concentração. E o fato. De você querer me ouvir. E trabalhar comigo naquele momento. Foi isso? Foi. E aí. A gente sai daquele dia. A gente. A gente. Traça uma estratégia. Para você fazer na quarta. Na quinta. E na sexta. O que aconteceu? Como é que foi? Quarta. Quinta. E sexta. É. Eu. Foi um jogador diferenciado. Eu buscava a bola. Eu ia para cima. Eu tentava o dívio. Aí. Quem mais? Foi um jogador diferente. E. Fui muito bem. Muito melhor do que eu tinha sido. E a partir daquele dia. Você começou a arriscar. Procurou ser diferente. Procurou acreditar mais em você. Isso, Antônio? Isso. Ok, meu irmão. É. A gente conversou aqui. Sobre várias ferramentas. Né, cara? A gente não tem um padrão. Cada atleta. A gente fala sobre. Algumas ferramentas. Que a gente usa com outros atletas. E você. A gente usa. Desculpa. A gente usa algumas ferramentas. Com todos os atletas. E outras com um ou com o outro, né? Mas com você. A gente falou sobre objetivo. A gente falou de perfil comportamental. A gente desenhou a pirâmide do sucesso. Que foi essa sessão. Que a gente fez lá do Trieste. A gente falou sobre a roda do atleta. A gente falou de valores. A gente falou de pontos fortes. Pontos fracos. Que é a análise de SWOT. A gente pediu um feedback. Para algumas pessoas. Falar de você. A gente conversou sobre inteligência emocional. Uma das nossas sessões. Nós falamos sobre os sete hábitos. Dos atletas. Que é uma sessão bem bacana. Que eu gosto. Dessas ferramentas. A quais que você lembra? Qual delas mais te chamou a atenção, Antony? Principalmente o feedback. Sobre o que eu tinha que fazer errado. O que eu tinha que melhorar. O que já era bom. Eu continuava melhorando. E isso me abriu os olhos. Para eu conseguir saber o que eu tinha que fazer. Sobre o feedback. Ou seja. Algumas pessoas. Amigos e colegas. Treinadores. Falaram quais são os pontos fortes do Antony. Os pontos fracos. E essas pessoas trouxeram sugestões. Cara. Acho que deu quatro ou cinco páginas de feedback. Isso, Antony? Isso. Foi um trabalho bem bacana, né? Além do feedback. Você lembra a outra que te marcou? Que foi bem importante para você, cara? É... A dos sete hábitos também. Que foi a nossa última sessão. Foi muito importante para mim também. Para eu ver o que os principais atletas faziam. O que eles... Quais eram os hábitos deles? Como era... O que eles faziam? Foi muito importante para eu ver o que eu podia... O que eu tinha que melhorar. O que eu tinha que fazer. Para eu me inspirar neles, né? Também. Legal. E teve alguma ferramenta que você falou assim... Pô, Linhares, essa aqui eu não gostei. Não teve nada a ver. Fraquinha. Não? Pode falar, cara. Sem problema. O Antony... E as minhas abordagens? A maneira... Minha de falar com você. Às vezes ser bonzinho. Às vezes dar no meio. Dá uns carrinhos. Pelar uns carrinhos aí. Não só ficando passando a mão na cabeça. A minha maneira. Qual foi a minha melhor abordagem? Que funcionou melhor para você? Eu acho que eu pegar no pé, né? Porque assim... A pessoa vai e vai para fazer. A mãe fica lá dando corpo mole e ela vai fazer. Isso me ajudou muito em melhorar. Porque você é o cara que não gosta que passe muita mão na cabeça e nem fique dando tapinha nas costas, né? Tem que pegar no seu pé e te desafiar para você sair da sua zona de conforto, né? Sim. É óbvio, né, Antony? A gente tem que melhorar muito. A gente continua nesse processo, sim, de melhoria contínua. Então, cada etapa da nossa vida a gente está num estágio e você precisa continuar se desenvolvendo. É fundamental. Sem sombra de dúvidas, né, Antony? Cara, mas me conta aí. Durante esse trabalho aí, o que as pessoas perceberam em você? Em relação ao seu comportamento? Perceberam uma melhora, uma melhora em tudo, principalmente no meu futebol dentro de campo, porque eu estava com o que eu jogava. Eu melhorei muito, eu consegui me manter no jogo ali dentro, o tempo todo, correndo da atleta boa. O que que hoje o Antony faz mais que antes não fazia, por exemplo? É treino muito mais, me esforço no treino, não faço mais. É, eu me esforço ali no jogo, eu quero, eu sempre tive isso de competitividade, mas agora é mais do que nunca. Eu vou ali pro jogo, se eu estiver perdendo, assim, se o meu time estiver jogando mal, eu vou dar um jeito pra mim, né? Ô Antony, quais comportamentos você diminuiu, cara, ou deixou de fazer, literalmente, como filho, como estudante e como atleta de futebol mesmo? O que que você não faz mais, cara? Ou diminuiu? Deixei de fazer corpo mole, migué, deixei de deixar tudo pra depois, deixei de fazer corpo mole, deixei de deixar tudo pra depois. Deixou de fazer corpo mole, deixou de deixar as coisas pra depois, começou a fazer mais as coisas na hora. E a questão da organização, era um cara desorganizado aí, ou mais ou menos? É demais. E agora? Eu era desorganizado. Generou um pouco de organização aí, cara? Antony, show de bola, cara, isso é realmente, de novo, repito, é um processo de melhoria contínua, do apoio dos seus pais também, e de você constantemente estar a ser policiando, maravilha. Cara, me fala um pouquinho aí, como é que tá o teu foco hoje, em relação ao que você quer na tua vida, cara? A gente, você tem como objetivo entrar numa base, como é que tá esse foco hoje para entrar na base? É, tô muito focado, tô muito querendo mesmo. É, quando vim, quando a chance, quando a chance, ela, quando o dia da chance, de eu ter a chance chegar, eu vou aproveitar, vou conseguir. Tá muito focado mesmo, como é que tá literalmente o teu foco? O que você tem feito pra provar pra mim, pra você, pros seus pais, que você tá focado? É, tô treinando, tô treinando, tô me esforçando, tô treinando com vontade, com indicação, deixar de fazer coisas que eu gostava, que foi normal pra mim. Por exemplo? Deixar de fazer, ficar só brincando, por exemplo, na escola, deixar de, no treino, ficar só conversando, deixar de comer, comer coisas que fazem mal pra mim, isso. Legal, ou seja, o Antony, hoje, quando vai pro treino, vai pra, literalmente, se esforçar ao máximo. O quão próximo a gente tá de entrar numa base, na tua opinião, Antony? A gente não conquistou a nossa meta ainda, mas o quão próximo a gente está, do teu ponto de vista? Eu acho que muito próximo, é, muito próximo, quando vem a oportunidade, que vai chegar, já, já, eu vou aproveitar, eu tenho certeza que eu vou aproveitar e vou, vou conseguir. Legal. Vai aproveitar, vai conseguir, né? Ô, Antony, você hoje tem 12 anos. O que que mudou verdadeiramente na tua vida, já que antes você oscilava, não via as pessoas, o treinador ou os teus pais, não tinha vontade de treinar, tinha desânimo, falta de foco, o que que mudou, literalmente, cara? É, o dia, em um todo, eu tô me esforçando muito mais, é, eu tô no foco ali, eu tô focado, e não consegui, eu tô, tô sabendo, tô sabendo fazer o que é certo, é, tendo as escolhas certas. Deixou de lado a sua relação, começou a prestar mais atenção nas pessoas também? Sim. Começou realmente a ter vontade e esforço total durante os treinos, não vai só pra passear ou pra conversar, e literalmente focado, né, Antony? Cara, você tem 12 anos, como eu falei antes, mas você se sente com quantos anos, Antony? É, eu me sinto, eu me sinto com mais de 18 anos já, por todas as responsabilidades que eu tenho, todas as, é, todas as responsabilidades que eu tenho, tudo que eu tenho que fazer, eu vou ter que esforçar, não ficar só na brincadeira, é, largar um pouco do lado criança. E, 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 e essa questão aí, ter essa responsabilidade, de que, de que forma isso te ajuda? Isso é importante pra você conquistar teu objetivo, essa responsabilidade? É importante pra eu conseguir, pra eu, objetivo muito, é o se esforçar, é, ir atrás, é, isso é muito importante pra você conseguir seu objetivo. Legal, então, a gente teve um ganho de maturidade, temos 12 anos, mas com uma mentalidade de... 18. Parece ser 18. Cara, é bem natural, é bem comum ter esse ganho de maturidade, de experiência, de visão, de novas conexões, novas sinapses, com certeza, pra te ajudar a você se desenvolver, principalmente e mentalmente, Antony, já que a ciência fala que o seu cérebro é o grande responsável pelo seu fracasso ou pelo sucesso. E a Bíblia também fala em Provérbios 4, 23, pra você tomar cuidado em tudo o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, ciência mais Bíblia, com certeza, resultado garantido. É isso? Rapaz, tranquilo? Bate papo aí? Tranquilo. Alguma dúvida? Alguma... Faltou te perguntar alguma coisa aí, Antony? Não. Vem cá. Por que que você recomendaria um treinamento mental? Por que que você recomendaria um desenvolvimento mental para um atleta? Porque é muito importante para você saber o que você tem que fazer, lidar mais com aquelas coisas que vão te atrapalhar, você saber o que vai te ajudar, você ter aquele foco ali para você pensar naquilo, não pensar em fazer besteira, pensar só nas coisas boas, que podem acontecer. O que pode acontecer. E o atleta que não passa pela experiência desse trabalho, o que você acha? Eu acho que ele vai ser muito prejudicado, talvez ele possa ficar para trás, ele fica por trás dos que fazem esse trabalho, é muito importante para o desenvolvimento do atleta. não só mental, dentro de campo, fora de campo, em tudo isso ajuda, não só dentro do esporte. Não só no esporte, mas com uma vida como um todo, né? Mas falando de esporte, vários são os treinadores que falam e citam que o futuro é aqui, né? Daqui para baixo, como diz nosso amigo Abel Ferreira, daqui para baixo já foi todo ele desenvolvido. Então o futuro passa pela essa caixa aqui que pesa mais ou menos 1.8, 1.5 aí, dependendo da pessoa, quilos e gramas. Antony, eu queria que você deixasse uma mensagem para o seu pai, para a sua mãe, que são as pessoas que te incentivaram, que te apoiaram nesse trabalho. Qual é a mensagem que você poderia deixar para eles aí do fundo do seu coração, meu amigo? Obrigado por tudo, por me apoiar, por me ajudar nisso e confiar em mim. Se esforçar muito, se esforçar todo o tempo por mim e muito obrigado por tudo. Se imagina o que seria de você sem seu pai e sua mãe, meu irmão? É, nada, nada. Legal, cara. O quanto você ama seu pai e sua mãe, Antony? É, muito. Não dá para falar. Legal, um show de bola. Senhoras e senhores, esse é meu amigo Antony, de Joinville. Antony, o cara que fez a conversa comigo hoje aqui, chamado Desenvolvimento Mental. A gente falou um pouquinho da história do Antony, que já rodou quase o mundo aí, né, Antony? Já jogou Copa América, jogou Campeonato Mundial. Doze anos, está buscando esse objetivo dele de entrar para uma base de um clube. E passou por essa experiência de ter esse desenvolvimento mental na carreira dele, que é uma coisa que poucas pessoas fazem e entendem. Muito mais, né, Antony, do que a gente vir apagar incêndio, apagar fogo ou tratar algo. A gente veio se preocupar, literalmente, em desenvolver a tua parte mental para o resto da sua vida, cara. E é uma coisa que eu fiz lá atrás, mudou minha vida. Muitas pessoas fazem e hoje você teve essa experiência de passar por esse processo comigo. Fechou, meu irmão? Fechou. Se você que está assistindo esse vídeo aqui gostou, deixa seu like aqui embaixo. Eu queria convidar você também para deixar escrito aqui qual foi o seu aprendizado. Tira um print aí na tela, marca eu, marca o Antony e compartilha com outros pais, outros atletas. Um pouquinho mais desse trabalho que é fundamental, que pode sim mudar a carreira de um atleta. Meu nome é Thiago Linhares, estou aqui com o Antony e essa foi a live. Esse foi o Bate-Papo Desenvolvimento Mental. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu!